Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem Ratatouille Essa receita também é muito fácil de fazer e fica muito gostosa Então quem quiser aprender é só continuar assistindo Como essa receita é muito fácil de ser preparada Eu vou falando os ingredientes e já mostrando o passo a passo Pra quem não conhece, o Ratatouille nada mais é que vários legumes picados e cozidos no azeite O primeiro ingrediente que vamos usar é a cebola Eu vou cortá-la em várias fatias médias Feito isso, eu vou cobrir todo o fundo de uma assadeira com uma camada de cebola O próximo legume que vamos usar é a berinjela Eu vou cortá-la também em várias fatias médias Em seguida é só posicionar essas fatias sobre a cebola Agora o próximo legume que eu vou usar é a abobrinha Eu vou picá-la também em várias fatias E posicionar sobre as berinjelas Em seguida eu vou regar um pouco de azeite E temperar com pimenta do reino moída na hora E sal O próximo ingrediente que eu vou usar é o tomate Eu vou cortar o tomate conforme eu mostro no vídeo E vou posicionar sobre a abobrinha E não precisa retirar a polpa do tomate O próximo ingrediente que eu vou usar é a cebola roxa Vocês podem também usar qualquer cebola que seja mais doce e suave que a cebola branca Vou picar e posicionar sobre o tomate E vou temperar com azeite, pimenta do reino e sal Em seguida eu vou usar o pimentão vermelho cortado em tiras E vou posicionar sobre a cebola Vou usar também pimentão amarelo Vou cortar em tiras e posicionar sobre o pimentão vermelho Vou usar também três dentes de alho Vou cortar em tamanhos grandes Eles vão dar um sabor todo especial para o nosso ratatouille Vou regar um pouco mais de azeite E nessa receita é usado ervas de proência Que é uma mistura de várias ervas Como tomilho, manjerona, orégano, alecrim, entre outras Vende em mercado, porém eu não encontrei no mercado onde eu faço compras Então eu vou substituir pelo orégano e por salsinha Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 220 graus Por mais ou menos uns 30 minutos Depois de 30 minutos no forno, vai ficar assim o ratatouille Eu vou misturar um pouco e vou levar novamente ao forno por mais 20 minutos E o resultado final é esse Ele fica muito gostoso, pode ser servido quente ou frio Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa receita Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal que ainda não é inscrito Avaliar este vídeo e compartilhar com seus amigos para me ajudar na divulgação do canal Também me sigam nas redes sociais Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição Beijos e até a próxima!